Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nos meses de janeiro e fevereiro nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque em 2018. Confira os destaques dessa edição. Em Turuçu, capital nacional da pimenta, vamos ver como trabalham os produtores. É proibido pescar o bagre. Espécie ameaçada de extinção é monitorada no estuário do Rio Tramandaí. No quadro, Emater responde como cultivar camélias. Na janela rural, cogumelos crescem no mercado de produtos saudáveis. E na receita da semana, vamos mostrar como fazer o pudim de batata doce. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. O município de Turuçu, conhecido como a capital nacional da pimenta, se destaca pela qualidade da produção. Hoje o município conta não só com o produto in natura, mas também com pimenta seca e agroindustrializada. Conheça na reportagem o trabalho dos produtores de pimenta. Na capital nacional da pimenta, a produção faz parte da história do município. Secagem na pedra e colheita na lata, por exemplo, são métodos tradicionais usados até hoje. Mas cada vez mais os produtores buscam inovações sem abandonar a tradição para melhorar o cultivo. Como é o caso da Raquel, que com 19 anos trabalha junto com os pais na propriedade da família e busca cada vez mais conhecimento para melhorar e aprimorar a produção. Nessa safra, que é considerada boa, a família plantou 14 mil pés, com expectativa de colheita de mais de 12 mil quilos. E grande parte desse número é resultado do empenho da jovem produtora. Sim, eu consegui umas sementes através da Embrapa. São pimentas fortes, inclusive eu tenho a Carolina Reaper, que é a mais forte do mundo. E depois eu tenho as Trinidades, que são várias variedades, então eu coloquei as estacas para identificar cada uma. E foi uma iniciativa que partiu de ti mesmo, não existia antes na propriedade desse sistema de marcação? Não, a gente até, uns anos atrás a gente tinha a Trinidade, mas foi se perdendo. E aí eu tentei buscar novamente essa variedade e coloquei as estacas para identificar. Para ter acesso a novas tecnologias como essas e trocar experiências, os produtores organizaram, com o apoio da Emater, da Embrapa e da Prefeitura, um grupo. E se reúnem mensalmente para ter palestras técnicas, acesso a estações demonstrativas e dia de campo. Eu sempre participo das reuniões do grupo, eu tento sempre melhorar, né? E para o ano que vem eu quero fazer uma estufa para secar a pimenta, até para facilitar o nosso trabalho e para buscar novas tecnologias para a propriedade. Você tem sempre essa preocupação com a tecnologia? Sim, sim, até para facilitar o nosso trabalho. Porque a pimenta é muito manual, né? Então o que dá para a gente facilitar com a tecnologia nos ajuda bastante. Esse método de secagem mencionado pela Raquel é uma tecnologia social que a Emater desenvolve há alguns anos no município. Aqui em Turuçu tem essa secagem na pedra, que é uma secagem tradicional. Como mostra, ela é uma laje onde a pimenta fica em cima de uma lona. E isso gera um produto com um pouquinho de impureza, né? Não tem uma qualidade tão grande. E aí tem uma tecnologia social desenvolvida pela Emater, onde é uma construção de alvenaria. E essa construção, além de facilitar o produtor, ela barateia o custo do que comprar um desidratador pronto, ela também traz a qualidade na secagem da pimenta. Então ela é fácil de construir. Depois ela tem um manejo muito simples para a secagem. E ela é uma alternativa que traz uma qualidade muito maior para a pimenta em relação à secagem na pedra. A agroindústria, sabor da colônia, que há quase 20 anos é um exemplo de qualidade na venda de geleias, pimenta em conserva e in natura, é um caso de sucesso dessa tecnologia. Aqui, ela leva em dois dias para secar. Em dois dias ela está que nem essa aqui, ó. Tomadinha. Essa. A gente batalhou atrás de um secador. E ali que entrou a Emater com o Renatino, Renato Gogo, que nos fez esse modelinho de secador e a gente apostou nele. Tanto que apostamos nele e deu certo. E isso aí hoje, para nós, é o futuro. Para termos uma pimenta higienizada, um produto de qualidade, que dos outros municípios vem vindo a visitar a cooperativa para olhar a qualidade que nós temos da pimenta aí com o secador. Assim que a senhora faz a colheita da pimenta, como é o processo de higienização? A parte da higienização é lavar ela e botar ela de molho e ir para o cloro, né, apropriado. E aí deixa ali agindo por uns minutos. A gente tira ela dali, põe ela para enxaguar e dali a gente traz ela para colocar na bandeja para botar no secador. E o secador tem capacidade para quantas bandejas, aproximadamente? Cada carrinho desse que nós temos aqui, ele tem 36 bandejas. Ele garante uma qualidade melhor e também uma facilidade para nós, né? Porque na pedra tu coloca a pimenta de manhã, meio-dia tu recolhe porque vem chuva. No secador ele faça sol, faça chuva, ele está sempre secando, desidratando a pimenta. Então a gente tem uma qualidade de vida também boa para nós. Não só temos qualidade na pimenta, mas nós temos uma qualidade de vida boa, de trabalho. Os interessados em conhecer mais sobre a pimenta de Turuçu, que tem qualidade reconhecida em todo o país, e comprar o produto, podem entrar em contato com a cooperativa Casa da Pimenta através do telefone 53 98435 6472. No próximo bloco, é proibido pescar o bagre. Espécie ameaçada de extinção é monitorada no estuário do rio Tramandaí. Nós já voltamos. Tchau. Legenda Adriana Zanotto